No vídeo de hoje eu vou falar três coisas que todos os homens deveriam saber ao dançar o sertanejo e ficar muito mais elegante e muito mais bonito na hora da dança. Fala galera ousada! Elton Ferrer falando contigo, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal, mais um dos nossos vídeos, nossa série aqui, Sertanejo na Prática, hoje com mais um conteúdo super top de dança sertaneja, exclusivo para você homem que quer aprender a dançar, tem vontade de aprender, ou você já dança, já está no mundo da dança aqui, já conhece um pouquinho, vou te dar três dicas sensacionais que todo homem precisa saber. Se quiser dançar bem o sertanejo, se quiser ficar mais bonito, mais elegante, com mais confiança nos lugares e principalmente também, por que não, perante as mulheres, de repente sua esposa, sua namorada, ou se você for solteiro, com certeza isso aqui vai dar uma imposição muito mais legal na sua linguagem corporal, na sua imagem como homem também, para ficar mais elegante, mais confiante, mais bonitão. Certo? Está pronto aí para começar o vídeo de hoje? Está pronto para começar a nossa aula? Então começa já dando aquele like, dá aquele like, se inscreve aqui no canal se você estiver assistindo no YouTube, e me segue também no Instagram, no Facebook, que tem sempre muito conteúdo, muito top para você que gosta da dança sertaneja. Certo? Inclusive, daqui a pouco está chegando a segunda semana da dança sertaneja, é um evento 100% online, gratuito, fica ligado que nos próximos dias eu vou falar um pouco mais sobre isso. Combinado, meu povo? Então, vamos lá começar a nossa aula? Vamos começar a nossa aula porque hoje eu vou falar três coisas que todo homem precisa saber. Por que eu estou falando com o homem especificamente? Porque eu vejo que muitos homens têm vontade de aprender a dançar, ou então já dançam, já têm um conhecimento legal, só que eu vejo que muitos homens têm um certo bloqueio em procurar mais informações exatamente sobre dança, porque acham que dança, não sabem se é coisa assim, ah, não sei se eu deveria dançar, dança é coisa para homem. Tem muito cara que tem esse bloqueio, que tem essa dificuldade de chegar numa escola de dança. Então, por que não eu fazer um vídeo para eu chegar até a sua casa, até o seu celular, e dessa maneira você conseguir assistir esse conteúdo? E essas informações que estão aqui serão super tops e vai fazer muita diferença para você que está aí na sua casa. Depois que você saber essas informações aqui, na próxima vez que você for dançar o sertanejo com aquela gata, puxar aquela menina para dançar, sua esposa, sua namorada, sua crush aí, sua ficante, você vai perceber que vai ter uma grande mudança na sua, até perspectiva, perante a dança, para você ficar mais elegante e mais bonitão, mais bonitão aí, né, até para você mesmo, também na hora de dançar. Então, vamos começar? Deixa eu colocar o banquinho para o lado aqui. Hoje, o vídeo está muito top, hein? Três coisas que você precisa saber, vamos lá. Alguns erros que os homens cometem, meu povo. Muito homem, na hora que ele está começando a dançar, é completamente normal ter dificuldades, sentindo-se engonçado, então muitos homens, na verdade, eles aprendem bem a boca, né, só para girar, dar um girinho na menina, dar um girinho ali para cá e pronto. Só que o que eles não sabem, o que muitos desses homens não sabem, é que as mulheres, de forma até inconsciente, às vezes, de forma consciente mesmo, conversando, elas notam muitas características do homem que dança bem, ela percebe, dá para perceber muito claro, tipo assim, ah, esse homem aqui dança para caramba, esse aqui nem tanto, pô, esse aqui, ele é bonito dançando, você me deixa uma imagem mais legal. Então, se você, principalmente homem, tem vontade de aprender a dançar, para ficar mais elegante, se você quer só dançar bem a boquinha, para fazer um para lá e para cá, então pode até sair desse vídeo, não é nem para você. Agora, se você quer desenvolver essa parte mais, ficar mais bonito, mais elegante, isso aqui vai fazer muita diferença para você, você vai sentir isso corporalmente também no seu corpo, como eu falei, e esses erros, né, você comete antes, você vai deixar de fazer agora. Primeira coisa que eu quero falar para você, vamos lá, falando da dança sertaneja, isso se aplica tanto no sertanejo madeira, sertanejo bachata, sertanejo pop, sertanejo mais modão, no caso, né, todos esses estilos, essas vertentes de sertanejo, você pode aplicar essas técnicas aqui que vão servir. E o mais legal, não serve só para o sertanejo, serve para o forró, se você dança forró, zuki, serve para o samba, serve para qualquer estilo de dança, você tem dentro desses três conceitos. Legal? Primeiro conceito que eu quero falar para você, macho alfa que está assistindo esse vídeo ali, primeira coisa que eu quero falar para você é sobre a passada, que é a parte de transferência de peso, olha só, vou mostrar aqui a diferença para você. Vem comigo aqui, deixa eu ajeitar minhas calças, certo? Vamos lá, ó, você que está dançando aí, já tem uma noção, você sabe que, principalmente no começo, a gente precisa entender sobre a base, os movimentos básicos e tal, então a gente dança até de forma mais robótica, e é completamente normal, tá? Então, partindo do princípio que você já passou por essa forma, esse estágio 1 na dança, porque assim, quando um aluno vem fazer aula comigo, eu falo para ele, ó, não se preocupa se você está fazendo um passo bonito, se está feio, se está desengonçado, o mais importante é você entender a técnica do começo, então, por exemplo, vamos partir aqui, ó, o princípio que você está começando, vamos fazer a base lateral do sertanejo aqui, na levada mais forte, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, quando a pessoa está começando, ela vai querer pisar para essa aqui, ó, é completamente normal, tá? Se você está começando agora, você está certinho, não se considera uma pessoa que está fazendo errada, se você for fazer essa aula com base aqui, ó, Tá certinho, não tá errado Isso aqui é o primeiro estágio De quem tá aprendendo a dançar Que é conhecer os passos básicos E pra você conhecer os passos básicos E praticar certinho Você precisa de alguma técnica pra memorizar Então eu gosto de falar com os meus alunos Pra eles pisarem de firme no chão Porque é essa maneira que toma espaço do seu cérebro Lembrar da passada Então quando eu for fazer a base frontal Por exemplo assim 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e 7 e 8 Quando eu faço bem marcadinho Fica muito mais fácil O meu cérebro lembrar do outro dia Porque acontece muito, né? Você faz a aula no dia, quando é do outro você já esquece E quando tá bem marcado O seu cérebro lembra com muito mais facilidade Então tá no primeiro estágio Continua assim mais um pouquinho, pratica mais um pouquinho Já passou desse estágio Você já sabe fazer os passos básicos? Aí então vem a primeira dica pra você Parte de transferência de peso É interessante você tirar agora essa passada Mais marcada Porque você já entende qual que é a base Entende como se faz Então não tem mais tanta necessidade de marcar tão forte E a gente vai trabalhar mais do que agora? A transferência de peso pra isso Pra você fazer a transferência de peso Nada mais é que Primeiro que a gente tá marchando, né? A gente pisa com força no chão e volta A transferência tem um pouquinho de diferença aqui Que é A gente vai colocar primeiro o pé lá do chão À frente, ó Coloquei o pé à frente Mas eu não transfiro o peso Eu vou transferir depois que o meu pé está lá Pra fazer a base, ó E eu faço da peso à bandeira Primeiro eu coloco o meu pé Depois eu faço a transferência do peso Do corpo de um lado pro outro Mesma coisa aqui Quando eu tô aprendendo Eu faço isso Eu já piso no chão com o peso do meu corpo Quando eu estou já no estágio nível 2 Que eu falo, né? É quando a gente transfere o peso Depois de pisar o pé no chão Então novamente, ó Pisei, transferi Pisei, transferi Piso, transfiro Pra isso, claro É um pouco de treino Você vai ter que treinar Com certeza Mas aí o que você vai fazer na sua casa? Vamos lá Por exemplo Vamos fazer a base lateral agora Comecei a perna esquerda Então eu vou primeiro Colocar pra frente, ó Vamos transferir o peso Ó Não meta sem peso ainda Agora eu vou transferir, ó Transfiro Piso Transfiro Piso Transfiro Pra marcar De novo Piso Transfiro Piso Transfiro Piso Transfiro E junto E assim Mesmo cruzando atrás Na mesma maneira Dessa maneira aqui Qual que é a coisa que dá De você dançar assim? Qual que é a diferença De dançar assim? Os dois não estão certos? Sim Se você dança marchando Não tá errado Tá certo também Mas qual que é a diferença? Primeiro que tem um desgaste Na cartilagem aí Do seu joelho Na hora você vai De tanto pisar O impacto Toda hora Você vai gastar mais energia Você vai cansar mais rápido Você vai desgastar Seu joelho As articulações Então Ter um desgaste mais natural Do seu corpo De forma mais rápida Né? Outra coisa Fica fazendo um barulho Né? Claro Dependendo onde você estiver Se o som estiver alto Não dá pra perceber Mas se o som estiver De uma altura Mais ambiente E tal E você pisar alto E você pisar alto assim Fica esquisito também Não fica legal Os sons O som fica bacana Outra coisa Que não é legal Porque você Você marcando aqui Marchando Músicas rápidas Quando você dança Músicas rápidas Marchando Fica muito estranho Porque fica Fica muito desesperado Dançando Você não tem agilidade Na hora de marcar Porque você precisa De um tempo Para pisar E marcar Pisar E marcar Para aterrissar E transferir o peso No corpo Já quando você Consegue transferir Você tem mais agilidade Mais leveza E parece até Que você está Frutuando A marcar Então Essa transferência Aqui Que é algo Treinado Você dança Não faz barulho No chão E parece Que você está Deslizando Até sobre o sol Tem muita gente Que fala isso Até na hora Que vê A gente dançando Assim De uma forma Mais de transferência E fala Nossa parece Que você está Meio que Levitando Na pista Mas não é Que eu estou Levitando Obviamente Não estou Levitando Mas essa técnica Passa Essa perspectiva Para você Que está assistindo A pessoa fala Nossa Mas você está Levitando Porque na verdade Eu não Demonstro Que eu estou Pisando Eu demonstro Que eu estou Meio que Deslizando De propósito Para passar Essa leveza Então Olha essa Primeira dica Essa primeira dica Que foi top De mais Vamos para a segunda dica Segunda dica Que você Homem Precisa saber Ao dançar O sertanejo A primeira parte De transferência De peso A segunda É a parte De projeção Corporal Que que é isso Projeção Corporal Vamos lá Para a gente Falar de projeção Corporal Conforme eu falei Aqui para vocês A gente fez a Transferência De peso Certo Mas tem A projeção Corporal Que eu falo A projeção Que é mais Aqui da cintura Para cima Essa projeção Por exemplo Na base lateral Fica mais Eu não fico Com o corpo Parado Para eu fazer A transferência De peso Fica mais legal Se eu tiver Uma jogada De corpo Essa jogada De corpo Ajuda Na hora De fazer Inclusive A transferência De peso Por exemplo Vamos lá Vou dar um exemplo Eu quero ir Lá para fazer A base frontal Eu obviamente Vou meio que jogar O meu tronco Também meio que a frente Para depois Que eu pisar No piso Jogo o peso Para frente Quero marcar agora Vou marcar Jogo o peso Para trás E faço O movimento Jogo para frente Jogo para trás Olha a diferença Quero sair cruzando Agora Fazer a bala lateral Cruzando por trás Eu vou meio que dar As costas Onde eu estou andando As costas Essa projeção Aqui faz toda a diferença Porque é diferente Se eu estou Marcando Aqui Estou até fazendo Dois vezes de peso Mas olha só Como o corpo Da cintura para cima Olha como é que ele está De uma maneira Quando eu faço Essa projeção corporal Eu já faço Com outra maneira Já dou uma outra maneira Uma outra leveza Na hora de dançar Então na hora que você estiver dançando Imagine que você vai projetar O seu corpo também Para frente Porque ele ajuda Na hora da transferência do peso Então Estou aqui Certo? Vou marcar a base frontal Tá? Eu vou Colocar a frente Conforme a gente aprende A dica um E aí eu vou meio que Jogar o meu corpo A frente Jogo o meu corpo A frente Para marcar o dois Olha lá Agora aqui O dois E agora eu jogo O dobro Para trás Olha E aí eu continuo Para um lado Para o outro Para fazer esses cinco Seis, sete, oito Essa jogadinha também Ajuda muito Você imagina Você está jogando o ombro De um lado Para o outro De um lado Para o outro E os braços Obviamente também ajudam bastante Tem muita gente Que inclusive deixa os braços Sobos na hora de dançar E isso É um dos erros Que mais o pessoal Comete E mais atrapalha Na hora de dançar Tem muita gente Comete esse erro Para caramba Que é deixar o braço Sobos Isso eu aprendi No meu sertanejo O forró Não deixa o braço Sobos Porque o braço Sobos Ele vai deixar Desequilibrado Seu corpo Então na hora Que você vai dançando Deixa ele sempre flexionado Ao deixar ele sempre flexionado Fica muito mais fácil De você ter essa caminhada É a mesma coisa Mesmo exemplo que eu dou Na hora que você está andando na rua Você já viu alguém Andando na rua Assim Com o braço Sobos É difícil É até natural A pessoa balançar Nem que seja Só um pouquinho Mas ela vai balançar Está vendo? Porque isso já é inconsciente Do nosso corpo De fazer esse balanço De um lado Com o outro Para dar equilíbrio Na hora que eu piso Com uma perna Pisei com uma perna O braço oposto Vai à frente Para equilibrar O nosso corpo Na dança Não é diferente A dança É meio que uma caminhada Também Então você precisa Também usar Os seus braços Para fazer os movimentos De um lado Para o outro Fazer para a frente Marquei Quero fazer para o lado Vou projetar a frente Projeto o corpo para a frente Está vendo que eu estou Meio que quase Tombando levemente Vou ficar meio de lado Para vocês verem Vou fazer a base lateral Eu não vou Marcar assim Não é que é errado Mas eu quero fazer Com mais elegância Com mais charme Então eu vou pisar A frente E projetar o meu corpo Projetei Está vendo que parece Que ele vai tombar E aí eu vou Fazer a transferência Eu transfiro E marco Projeto o corpo para a frente Projetei Projetei de novo Estou de frente Agora eu vou projetar De costas Duas costas Olha o que eu estou fazendo Coloque meu corpo Vai subindo aí Olha só que bacana Top né meu corpo Essa aqui foi a segunda dica Inclusive A primeira dica A segunda dica Dá para fazer Um vídeo específico Só para cada uma Dessas dicas aqui Só para dar Exemplos Exercícios Para a gente Fazer mais Projeção de peso Mais projeção corporal E mais A terceira dica também A terceira dica Também dá para fazer Uma aula específica Só falando dela Terceira dica Que eu quero falar Para vocês Machos Alfas Que estão assistindo Aqui Nosso vídeo De sorteio Na prática Essa terceira dica É a parte De desenhos Desenhos Da dança Desenhos Como assim desenhos Não estou entendendo O desenho que eu falo É Principalmente na hora Que você faz As marcações Não ficar com o braço Sobre Você fazer algum desenho Principalmente com o seu braço Com a sua perna Fazer desenhos básicos Não precisa ser nada Super mirabolante Nada muito difícil Não Desenho básico Por exemplo Estou dançando aqui Assim ó Quero fazer a base frontal Fiz a base frontal Fiz o desenho básico Ó Fiz o desenho básico Dois Três E quatro Um Dois Três E quatro Ó Desenho de perna Tá vendo Pode ser a perna junta Pode ser a perna Alinhada Pode ser a perna Cruzada Esses desenhos aqui ó Dão Um chaco totalmente diferenciado A frente Dá para você clicar Tem várias opções Preparação para giro Olha só o desenho Na hora do giro Tudo isso aqui Esses desenhos São sutis Tem um momento certo De você fazer Não é toda hora São como eu falei Os momentos mais de pose Momentos mais de paradinha Na dança Sabe quando tem aquelas Batidas O famoso pei O pessoal pega No sertanejo Que tem aquelas O pei A base cravada O giro O cambrê O momento de cambrê Tudo isso Tem no sertanejo E você pode pegar Fazendo um motivo de pose Não só o pei A batida Mas as paradinhas Que tem na música também Tem momentos que tem Uma paradinha Tipo um silêncio Depois volta de novo Nesse momento Você pode fazer uma pose Algum desenho elegante Que fica bem legal De pé Como eu falei De braço Alinhado para o lado Alinhado para a frente Deixar uma aqui escondida A outra para lá Ou cruzando na frente Cruzando aqui atrás Tem vários e vários desenhos E esses desenhos aqui Dá uma elegância diferenciada Por exemplo Vou colocar a sequência completa aqui Colocando A transferência de peso Colocando a projeção corporal E fazendo alguns desenhos Base e coisa aqui Eu já fiz alguns aqui Vamos fazer de novo Preparou Fiz Base Desenhei Pode ver que aqui já é um desenho Desenhei Olha só que legal Desenhei aqui a frente Poderia ter deixado aqui também Legal Fiz o primeiro desenho Saí Desenhei de novo E Saí Posso fazer o básico Desenho o básico Não é que é só Juntar Juntei aqui Saí Dá para fazer básico Tum Tum Olha só Tum Pode fazer para cima Pode fazer para fora Pode fazer com a perna cruzada Para o outro lado A frente Dá para fazer um monte Eu não quero entrar não Na base do novo Desenho Olha o desenho Que fica legal No giro Olha a diferença que dá Olha os desenhos também Na base lateral aqui Riscos Para fazer risco Por trás Você vê que tem até uma Daí está fazendo isso De risco Aqui atrás Quero fazer giro inverso Inverso Entra na base Sai Dá para brincar Tudo isso Olha só Que fica legal Não coloquei só Movimentos Giro Mas eu coloquei desenho Também dentro dos movimentos Dá uma sensação Totalmente diferente Eu estou fazendo O mesmo movimento Que a maioria Quando está aprendendo Que é base Fiz a base Frontal Fiz a base lateral E fiz o giro Eu fiz isso Agora Qual a diferença É que eu tirei Essa marcação Marchando Vou fazer de frente Para você agora Marchando Para você ver a diferença Vou fazer a mesma sequência Só que acrescentando Os outros elementos Vendo marchando Depois acrescentando Os elementos Que eu falei aqui Na live de hoje Na nossa aula de hoje Primeiro marchando Quando você está aprendendo Está certo Para não ter errado isso aqui Como eu falei Quem está aprendendo Está certinho começar aqui Que é o estágio número 1 Estou marcando Faz barulho Você sente seu corpo Tremer Porque na hora que eu piso Dá um impacto Então até minha cabeça Treme Normal Está certinho Está errado Eu estou aprendendo Estou internalizando Os movimentos Beleza Quero fazer a fase de novo Beleza Show Agora Já entendi isso Estou no outro estágio Estou no estágio agora De começar De começar a adaptar Os movimentos Do meu corpo Já está internalizado No meu corpo Agora quero começar A colocar um pouco mais De elegância Um pouco mais de charme Então vamos lá Vamos colocar os três elementos Transferência de peso Projeção corporal E desenhos básicos Na dança E fazendo esse movimento E gira E gira Fazendo desenhos Gira inverso Gira inverso E dá para ir brincando E dá para ir brincando Dá aqui O dado aqui Para não derrubar O negócio Da lâmpada E ó E vai brincando Brincando E aí você vai Incrementando a sua dança Claro Agora se você estiver Dançando socialmente Você não precisa fazer tudo Porque senão vai aparecer Um teatro Você fazendo para lá E vai ficar toda hora Mas um momento ou outro Fica bonito Fica legal Você dançar assim Puxa a sua parceira Sua namorada Esposa Sua amiga Estou no ambiente Com pessoas desconhecidas Puxa a pessoa para dançar também Isso aqui vai te dar Muito mais confiança A pessoa que estiver Dançando contigo Vai se sentir até mais seguro Mais segura Na hora de dançar com você Porque sabe Que você manja Mesmo fazendo passos básicos É completamente possível Pode ser Como você viu hoje Eu só fiz passos básicos Base frontal Lateral E gira simples E isso aqui Deu um contexto Totalmente diferente Para a minha dança Porque eu consegui Colocar esses três princípios Da minha dança Sertaneja aqui Certo meu povo O que você achou Dessa aula de hoje aqui Foi top né Essas dicas aqui Inclusive Se você quer que eu faça Um vídeo específico Para cada uma dessas dicas aqui Falar mais sobre transferência de peso Falar mais sobre projeção corporal Falar mais sobre desenhos Na hora de dançar Você gostou desses assuntos? Então comenta aqui Tá? Que você gostou E você quer mais vídeos Específicos falando desses temas aqui Que eu faço um vídeo Para cada um desses temas aqui Que a gente conversar mais sobre isso Fechou? Então muito obrigado Espero que vocês tenham gostado De verdade aqui Essa aula ficou topzera De verdade E compartilha com seus amigos aí Seus amigos Que de repente Têm vontade de dançar Que já dançam Mas não sabem dessas dicas Pô, manda pra eles Porque essa aula aqui Foi sensacional Beleza? Então tudo de bom E até a próxima Lembre-se sempre disso Movimento seu corpo Mas sempre ó Desenvolva sua mente E eu fui!